Senhor nosso Deus, nosso Pai e nosso Salvador é no nome de Jesus Cristo que nesse momento nós nos colocamos diante da tua presença Senhor para a oração da boa semana na tua palavra o Senhor disse invoca-me no dia da sua angústia eu te livrarei e tu me glorificarás e nós estamos aqui meu Pai invocando o teu nome para pedir ao Senhor que nessa semana o Senhor esteja com essa pessoa por onde quer que ela for meu Pai que o Senhor esteja iluminando os caminhos dela abençoando a vida dessa pessoa destruindo todas as obras do mal e dando a vitória familiar a vitória financeira, a vitória sentimental a vitória espiritual meu Deus está escrito na tua palavra que quando o Senhor fez o mundo o Senhor fez os animais selvagens os animais domésticos as aves e os peixes do mar o Senhor também fez os animais que rastejam e por último o Senhor criou o homem e disse façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança e tenha ele domínio sobre todos os animais meu Deus o Senhor não criou o ser humano para rastejar o Senhor não criou o ser humano para ser dominado pelos outros e nem pelo mal mas o Senhor criou o ser humano para dominar para estar por cima mas muitas pessoas meu Pai ao invés de estarem por cima elas estão rastejando pela vida rastejando para ter o seu salário rastejando para ter saúde rastejando atrás dos outros implorando para que alguém possa ajudá-lo mães, pais imploram para os filhos senão eles não vêm em casa maridos e esposas imploram meu Pai rastejam para que ele volte para casa mas isso meu Deus não é a tua vontade o Senhor quer que essa pessoa esteja por cima que essa pessoa venha vencer que ela venha dominar então faz uma mudança acontecer nessa semana meu Pai na vida dessa pessoa e que ela vença todos os problemas que ela vença todas as dificuldades que ela vença todas as lutas que ela está passando em nome de Jesus se ela estiver doente meu Pai cura essa pessoa agora porque está escrito na tua palavra que o Senhor afastaria de nós todas as enfermidades então cura essa pessoa liberta essa pessoa ajuda essa pessoa que está passando por essa luta por essa dificuldade e por esse problema meu Deus eu coloco a minha mão aqui sobre a Bíblia e como eu coloco a minha mão na Bíblia eu peço agora coloca a mão nessa pessoa se eu estivesse perto eu colocaria a mão na cabeça dela e faria uma oração para a vida dela mudar mas fisicamente isso não é possível mas pela fé tudo é possível então assim como eu coloco a minha mão aqui sobre a Bíblia a tua mão está agora sobre o filho dela que está doente e ele vai ser curado em nome de Jesus a tua mão está sobre esse filho que está no vício e ele vai se libertar desse vício em nome de Jesus a tua mão está sobre essa pessoa que está doente e ela começa a ser curada agora e através do teu poder todo o mal que ouve a minha voz que tem atrapalhado a vida dessa pessoa que tem feito essa pessoa sofrer sai da vida dela agora em nome de Jesus sai da família dela sai da saúde dela sai da casa dessa pessoa e dos caminhos dela agora em nome de Jesus meu Deus a tua bênção a tua bênção ela é derramada sobre essa pessoa a tua bênção ela é derramada sobre a família dela ela é derramada sobre a casa dessa pessoa e ela é abençoada e ela é abençoada em todos os sentidos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo abençoa meu Pai a todos os pedidos de oração que são deixados aqui nos comentários do canal e que serão deixados durante essa semana a tua bênção a tua proteção estará sobre essa pessoa e aonde ela for essa semana ali o Senhor vai abençoar eu tenho essa certeza absoluta no meu coração em nome de Jesus Cristo agora repita comigo por favor meu Deus e meu Pai em nome do Senhor Jesus eu não vou rastejar pelo contrário o Senhor nessa semana vai me colocar por cima de todo o mal e de toda a humilhação em nome de Jesus agora respira fundo diga graças a Deus graças a Deus essa semana está nas mãos do Senhor Jesus eu gostaria que você agora escrevesse aqui nos comentários do canal qual é a bênção para essa semana qual é a bênção que você deseja receber nessa semana escreva aqui nos comentários desse canal se você não é um inscrito no canal também aproveita clica no botão abaixo do vídeo inscrever-se isso mesmo clica no botão abaixo do vídeo inscrever-se e você vai se juntar que há milhares de pessoas que estão sendo abençoadas com as orações que são colocadas aqui no nosso canal aproveite também acione o sininho todas as notificações e você que já está inscrito no canal verifique aí se o seu sininho está acionado mas veja aí tem que ser todas as notificações para você não perder nenhuma oração porque essa semana tem orações abençoadas orações que vão mexer com você orações que vamos colocar aqui e vão abençoar sua vida agora para você não perder acione o sininho e você que é grato que gosta do canal que sente uma sinceridade deixe o seu like todas as orações que a gente colocar deixe o like tem gente que não espera nem a oração aparece a oração ela já coloca ali o like dela então clica na mãozinha e eu vou deixar uma oração aqui especial para você ouvir a hora que você puder ela vai aparecer aqui nos comentários é a oração forte para eliminar toda a força espiritual do mal é existem forças espirituais do mal que agem na vida das pessoas que não deixa a vida delas ir para frente e eu peço que você clique nessa oração que vai aparecer salve ela e ouça ela três dias entendeu essa oração que vai aparecer aqui oração forte para eliminar toda a força espiritual do mal escolha um horário e ouça ela três dias para Deus eliminar toda a força espiritual do mal da sua casa da sua família do seu trabalho vai aparecer aqui agora salve ela ouça mais tarde ouça três dias Deus abençoe boa semana ouça mais tarde